A área e TV Tribuna está no município de Bela Vista da Caroba. Projeto Voto Não Tem Preço Tem Consequências, que vem sendo desenvolvido desde 2008. São mais de 50 municípios que estão sendo visitados, estão fazendo parte deste trabalho no Sudoeste do Paraná e Extremoeste de Santa Catarina. Mais de 5 repórteres em atuação através deste trabalho do projeto Voto Não Tem Preço Tem Consequências. Hoje um trabalho diferente, candidatura única aqui no município de Bela Vista da Caroba. Iremos ouvir os candidatos Gelson Maff, candidato a prefeito e também a reeleição. E Matheus Marins, candidato a vice-prefeito também a reeleição. Começando aqui com Gelson Maff, com a parte de apresentações. A sua apresentação, Gelson, e também pode falar da sua trajetória na vida pública. Quero aqui saudar a TV Tribuna, que está aqui presente junto com nós hoje. Nosso agradecimento especial pelo longo tempo de companheirismo, levando todas as informações aos nossos munícipes. Eu sou Gelson Maff, sou casado, pai de dois filhos, morador nascido aqui em Bela Vista da Caroba. A minha vida foi dentro de uma cooperativa, no trabalho, 30 anos trabalhando dentro da nossa cooperativa com o Agro aqui em Bela Vista. Enfim, entremos aí na vida pública pensando num bem melhor para a nossa população, onde que a gente tinha vários sonhos, vários objetivos, que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo a desenvolver junto com a nossa população, com os amigos e servidores que hoje estão presentes. Então, é uma vida que a gente tem pessoal, que tem dias árduos, dias de alegrias. E graças a Deus, hoje o Gelson está aqui para mostrar o melhor e desempenhar o melhor trabalho que for possível para a nossa população. Este projeto visa fortalecer a democracia, demonstrar também a transparência durante as eleições municipais 2024, como também feita nas outras edições das eleições. E você, eleitor, você, munícipe que acompanha esta transmissão, recebe em primeira mão as informações com qualidade para votar lá em outubro. Agora aqui com o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito Matheus Marins, a sua apresentação e também pode falar sobre a sua trajetória na vida pública. Olá, sou Matheus Marins. Também quero agradecer a presença da TV Tribuna, por estar levando a informação aos nossos ouvintes. Sou Matheus Marins, sou casado, pai e uma filha. Comecei na minha vida pública em 2016, como vereador, com sucesso, graças a Deus, mandato. E aí estou como vice-prefeito, já concluindo o mandato e novamente pleiteando aí como candidato a vice-prefeito do Gelson para mais uma candidatura. Com a graça de Deus aí, foi única. Graças ao trabalho nosso aí e o apoio de toda a população, a gente novamente está na caminhada aí. Transmissão do Jornal Diário e TV Tribuna para o YouTube, também para o Facebook, para você curtir, comentar e compartilhar, espalhe para os seus amigos e também apoie o seu candidato nos mais de 50 municípios que estamos realizando este trabalho. Partimos para a próxima pergunta aqui com o Gelson Maff, candidato a prefeito. Como se definiu a escolha dos nomes para a majoritária? Porque até mesmo houve reuniões para se decidir novamente esta dupla, esses nomes para a majoritária e também os partidos que integram a coligação. É como você falou, Jefferson, a gente definiu essa candidatura, a gente trabalhou os quatro anos para a gente se manter como um pré-candidato para os próximos quatro. E felizmente a gente teve aí várias reuniões, vários encontros aí com os nossos representantes de partidos, presidentes, os vereadores atuais, onde a gente teve reuniões, que a gente conseguiu estar com os nove vereadores, tudo nós discutindo para o bem melhor do município. Então, acho que foi um momento de muita alegria, um momento especial para a Bela Vista da Caroba, onde o pensamento é um só. Nós tentar ir trabalhar, fazer um trabalho para a Bela Vista, para todos, um trabalho sem preconceitos, desde o começo, onde a gente pregou que tinha que fazer um trabalho para todos, sem cor, sem partido. E sim, isso foi criando uma expectativa muito grande com a população, onde que veio o entendimento dos nossos vereadores, principalmente, que vieram nos apoiar. Então, houve um bom senso, onde que o Gélcio e o Matheus tinham que continuar. A gente, sim, continuou, conversou com os partidos, onde que no começo tivemos aí duas ou três alternativas para sair também de candidato. A gente sempre com muito respeito, eu acho que tinha que ouvir essas pessoas. E sim, eu acho que daí com as rodadas de reuniões, aonde que a gente agregou mais pessoas do comércio, população, servidores, aonde que a gente conseguiu definir essa candidatura em nome de Gélcio e Matheus, é uma candidatura única. Isso, para nós, foi um momento de muita alegria, um momento especial, aonde que a gente sentiu que a população queria mudança, a população queria um município de mais harmonia, um município de bastante paz e, graças a Deus, eu acho que era um sonho não só do Gélcio e do Matheus, e sim de toda a nossa população. Então, isso soma muito, vem agregar, e tenho certeza que a gente tem que prosperar, a gente tem que ter sonhos. Então, assim, junto com essas pessoas que acreditaram no Gélcio e o Marins, essa população que, enfim, acreditou que poderia existir uma única no município, nós temos aqui com toda a força e vontade de agradecimento, força e vontade de trabalho, de sonhos, de realizações, e tenho certeza que isso nós vamos ganhar com isso aqui, e a nossa população, com certeza, vai estar nos aplaudindo no final dessa gestão, aonde que nós podemos começar a trabalhar com mais segurança, com mais qualidade, com mais harmonia do nosso povo. Vamos falar um pouco mais sobre o grupo, agora mais específico aos vereadores, começando aqui com o Gelson, na sequência o Matheus complementa. Qual a nominata de candidatos a vereadores? Então, nós vamos, até vou dar uma olhada aqui na minha folha, né, então os nomes dos vereadores que compõem a nossa chapa, então hoje nós temos, defendendo o partido PSD, o número 55, e aonde com nós, a gente conseguiu ter 10 vereadores, né, do PSD. Então, a Nelly com o número 55, 666, a Márcia, 55, 234, a Lúcia, 55, 777, o Joelso, 55, 3333, o Neguinho, 55, 444, o Tizinho, 55, 1, 2, 3, o Darcy, 55, 5, 4, 3, o Gilmar da Cruz, 55, 2, 2, 2, 2, o Buda, 55, 1, 1, 1, o Zé Chiruca, 55, 5, 5, 5, 5, 5. Também temos vereadores também do PL, que veio somar com nós, a Cirlei com o número 22444, a Janete, 22555, o Gilherme, 22222, o Oswaldo, 22333, o Luciano, 22345, o Adilso, 22220. Vereadores também que vieram compor com nós, do União Brasil, nós temos a Cátia com o número 4444, a Veni, 44555, o Natan, 442222, o Catinga, 444111, o Elias, 444000, é o 4400, e o Hildo, 44556. Muito bem, agora aqui a complementação com o Matheus Marins, os demais candidatos aí da Nominata de Vereadores. Então, Vereadores pelo PP, que compõem junto com a nossa coligação, Vereadora, ou candidata, Vereadora Rosane, com o número 11222, Pedrinho, número 11000, Marcão, 11111, também vereadores, candidatos a Vereadores, da Federação Brasil e Esperança, da Esperança, PT e PV, Cleo Sartori, 13130, Inês, 4311, Vandinho, 13222, Kisuko, 13123, Nelson Cavalheiro, 43333. Então, formada a Nominata de Candidatos a Vereadores aqui citados, portanto, agora vamos falar um pouco de obras, inicialmente das já conquistadas, já realizadas, programas, projetos e obras, já feitos em prol, em benefício do munícipe aqui de Bela Vista da Caroba, Gelson. Então, eu acho que, como todo mundo sabe, aqui os belavistenses nos acompanharam desde o começo, a gente correndo, não faltou vontade, onde que começamos um ano muito difícil, começamos um ano, nossa gestão com pandemia, com o Covid, é a primeira vez, eu acho, na história da humanidade, é onde que o ser humano tinha medo das pessoas, então você estava distante, é onde que você não conseguia chegar, ter aquele corpo a corpo, a gente ficou, então, com bastante preocupação no começo da nossa gestão. Então, eu falo, falei em vários outros programas, no começo, quando o pessoal falava, o Gelson veio, aí, para fechar o nosso comércio local, então nós tivemos bastante, que vinha decreto do Estado, que tu tinha que fechar, bares, mercados, então, tudo tinha que ter o certo cuidado, então nós tivemos, bastante preocupação no começo, mas graças a Deus, sempre pensando, em primeiro lugar, em Deus, família, na população, acho que abriu as portas para nós, e muito veio, e o, e a princípio, então, a gente começou, muito focado, então, com a área de saúde, aonde que a saúde seria o essencial para o nosso município, aonde que nós tivemos que atender a parte do Covid, nós tivemos que renovar a nossa frota de veículos, aonde que nós entregamos, aí, nove veículos para a nossa população, de uma vez só, né, aonde a gente comprou exames, que estava na fila, então, no começo, aí, do mandato, tivemos praticamente, setecentos mil reais, de compra de exames, né, de cirurgias, que a gente precisava comprar, então, fomos, fomos, desenvolvendo o nosso projeto, né, então, a saúde foi sempre prioridade na nossa gestão, aonde que nós tivemos, a Covid, depois veio a dengue, né, que com muito, muito, tivemos que fazer muito investimento com recursos livres, né, do município, para que nós pudéssemos manter a nossa população de pé, né, e também tivemos aí, no começo, a reforma do nosso ginásio municipal, onde que adequamos tudo ele de novo, pensando aí na parte esportiva, né, dos nossos jovens, conseguimos fazer, ter mais um campo sintético, junto com a escola, para nossas crianças, né, aonde os projetos também que a gente tinha, que era um sonho dos nossos, nossos professores, os nossos servidores, os professores da parte de educação, secretários, que era o nosso ensino integral, e, graças a Deus, hoje, nós fomos contemplados com esse ensino integral, então, a gente conseguiu, no ano passado, aonde que a gente implantou, o primeiro município do estado do Paraná, que conseguiu implantar o ensino integral 100%, foi Bela Vista da Caropa, então, que a gente conseguiu fazer uma parceria, junto com o colégio estadual, o nosso CMEI, o nosso, a nossa escola municipal, Bom Jesus, e, e existiu investimento, então, existiu sim a programação, aonde a gente, no começo, a gente teve bastante dificuldade, porque, o ensino integral, o primeiro ano, o ensino sempre tem um retorno, um ano atrasado, então, tudo que tu investe, no primeiro ano, você começa a ter, de novo, o governo começa a retribuir, a partir do segundo ano, então, passamos uns momentos difíceis, mas, graças a Deus, era um sonho que nós tínhamos, de implantar esse ensino integral, onde que conseguimos, implantar com sucesso, onde que, tivemos dificuldade também, e aonde abriu também, muito espaço, nós conseguimos, entre, contratação de novos professores, empresas, outros servidores, na parte de educação, deu mais de 25 pessoas, que também, a gente conseguiu chamar, para ter mais um emprego, então, alavancou também, um pouquinho, a parte, que o pessoal estava esperando, de trabalho, e, graças a Deus, hoje, está aí, está sendo sucesso, conseguimos também, nesse período, também, que era um sonho, das nossas crianças, trazer os uniformes, conseguimos sete peças, para cada criança, enfim, para todos os professores, para todos os servidores, para todos os motoristas, todos ganharam uniforme, para nós, igualitar um pouquinho mais, para ter, as crianças, se sentirem mais à vontade, então, isso também, era um projeto, que a gente tinha, que foi, conseguido concluir, com sucesso, então, assim, é, coisas assim, que marcam na vida da gente, então, também, conseguimos, o nosso espaço, educacional, é, um espaço, onde que, nós precisávamos, para, para uma reunião, para professores, é, um auditório, para apresentação, então, esse espaço, com móveis, nós investimos, mais de 2 milhões, com recurso livre, no nosso município, então, ficou um cartão postal, na nossa cidade, e não só por bonito, e sim, pela, pelo que ele vem trazer, de benefício, para a nossa educação, então, eu acho que você, precisa pensar, fortemente, numa educação, né, onde que você cria, pessoas do bem, que você pensa, num futuro melhor, então, a gente tem muitos sonhos, né, muitos projetos, para frente, para a educação, temos um projeto, para os nossos jovens, e, por isso, que essa candidatura única, que veio aqui, somar, eu acho que, sim, veio para agregar, onde que a gente, vai ter tempo, para nós pensar, num projeto melhor, fora, né, que nós temos aqui, ainda, vários, desde o começo do mandato, com bastante asfalto, na nossa cidade, né, começamos ali, com a Avenida Paraná, todas as, as vias, ali, que tem, nós conseguimos fechar, ali, 100% o asfalto, hoje, nós fomos contemplados, também, com o programa, do asfalto, asfalto novo, vida nova, com 5 milhões de reais, de asfalto, em estrada de chão, recape asfáltico, aonde que a gente conseguiu, 3 milhões e 800, com o nosso deputado, Ademar Traiano, também, para recape asfáltico, nós botamos mais, agora, nesse momento, que está sendo feito, mais de 2 milhões, de recursos livres, né, então, é asfalto e calçada, temos aí, com praticamente, vamos fechar, mais de 95% de todas as ruas, da nossa cidade, com asfalto e calçada, onde está sendo feito, e também, já temos, a, a, a indicação, do nosso deputado, o Jacobo, é, para nós, finalizar, então, no começo do ano que vem, a gente vai estar finalizando, 100% de asfalto, na nossa cidade, é uma coisa também histórica, uma coisa que, que a nossa população esperava, né, é, embeleza a nossa cidade, valoriza as propriedades, é, então, ficou, ficou muito bonito, a onda que nós conseguimos, junto com o governo do estado, também, nós, trouxemos 100% de, 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 iluminação de LED, a nossa cidade, está toda ela fechada, de iluminação de LED, está clara, está bonita, então, está bem bacana, isso, é, a população fica feliz com, com o trabalho, o empenho que a gente tem, né, a onda a gente também conseguiu, vários pontos de calçamento, é, dentro da cidade, a gente conseguiu o calçamento, conseguimos, na linha Tigra, conseguimos ligar o nosso município, com calçamento, também, de, Bela Vista, Belo Horizonte, ligando a Pranchita, então, são, são conquistas marcantes, que nós tivemos aí, e, muitos outros projetos, que veio aí, se somar, que a gente correu atrás, coisas pequenas, andamento, na, 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 na parte do setor rodoviário, cascalhando todas as estradas, todas as entradas da nossa população, a parte da, da agricultura, onde a gente conseguiu, tratores, tratores, equipamentos, para nós estar atendendo a nossa população, as associações, então, assim, várias coisas aconteceram, de um modo geral, voltamos a ativar, por exemplo, nossos campeonatos municipais, entrando nos campeonatos regionais, voltando com as escolinhas, dando oportunidade para os nossos jovens, então, é muito bacana, na parte cultural, a gente voltou também com a festividade do aniversário do município, onde a gente trouxe também os festivais, os festivais regionais, que é, hoje, conhecido aí, regionalmente, até dentro do estado, aí, pessoal vinha participar, e a gente conseguiu fazer um todo, muita coisa, se a gente fosse estar falando, que a gente conseguiu trazer aqui, agora, por exemplo, para a própria saúde, a partir da semana que vem, a gente vai estar entregando mais cinco veículos para a saúde, já está aí no nosso pátio aí da prefeitura, só falta vir o emplacamento deles, mas já está aí junto com nós, então, mais cinco veículos para a saúde, para nós estar atendendo a população, reformar todo o nosso parque de máquina, onde vai passar de quatro milhões e seiscentos de investimento, onde são dois milhões e meio de investimento, junto com o nosso deputado federal, Fernando Jacobo, e o restante com recurso livre do município, nós vamos estar adquirindo duas retro traçadas, vamos estar adquirindo mais uma paca regadeira, uma escavadeira, um rolo grande, mais um caminhão traçado, mais uma bobquete para nós estar limpando a cidade, então, assim, muitas coisas, isso aqui já é, deu tudo certo, é licitado, então só falta algumas máquinas ainda ser entregues para o nosso município, e a gente não vai parar, tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando para melhorar a vida da nossa população, a nossa comunidade, a nossa sociedade, e tenho certeza que junto com o Gelso e Marins, junto com a nossa população, nos compreendendo, nos ajudando, eu tenho certeza que, com Deus no coração, com a parte legal, com a parte da humanidade, com a da paz, a gente consegue as coisas, a gente não pode desistir, a gente tem muito obstáculo, a gente sabe que a política, às vezes, ela também se torna um jogo de interesse, mas graças a Deus, agora viu que a gente sentiu que a população quer mudança, e os nossos políticos que estão envolvidos aí também querem mudança, e tenho certeza que quem vai ganhar com isso é o nosso município. Um dos pontos importantes aqui citados durante a sua fala, Gelson, é a renovação de frotas, principalmente na parte da saúde, com o objetivo de melhor atender o município. Com certeza, você sabe que não adianta você ter um município recheado de dinheiro, cheio de coisas bonitas, se tu não tiver uma população que você consiga atender da melhor forma possível na saúde. Então, acho que sempre foi prioridade da nossa gestão, onde nós atendemos a população com maior respeito, e vamos continuar. Eu tenho certeza que a gente não conseguiu atender, sabe que a saúde nunca para. Todo dia existem pessoas com problema, todo dia tem pessoas encaminhando cirurgias, exames. A gente sabe que já tem de novo uma fila esperando, mas a gente já autorizou a nossa secretária a estar comprando os exames, as cirurgias com mais urgência para tirar da fila. Então, assim, sempre a preocupação nossa, enfim, sempre foi a vida, a saúde das pessoas. Eu acho que isso é em primeiro lugar. Se você tiver saúde, você corre atrás dos prejuízos, você busca, você tem força de trabalho, e as conquistas vêm. Então, para nós, continuar sempre lutando por você. Então, nos próximos quatro anos, pode ter certeza que a saúde é sempre em primeiro lugar na nossa gestão. Aqui foram citadas já conquistas durante esta gestão de Gelson Maff e Matheus Marim, até mesmo para refrescar a memória, porque lá no primeiro ano já começou diversos projetos em andamento, obras e conquistas em benefício da população. Então, durante esses mais de três anos foram desenvolvidas inúmeras obras e conquistas, e agora a gente vai falar do futuro. Os próximos projetos e programas que vocês pretendem colocar em prática, em benefício da população e também da infraestrutura do município, Gelson. Então, Jefferson, eu acho que por isso que vai ser muito importante a continuidade de dois mandatos. eu sempre falo assim, não sei se eu sou de pleno acordo da reeleição, mas sim de um mandato mais esticado, porque quatro anos ele passa muito rápido, e principalmente da forma que nós assumimos a prefeitura junto com o Matheus, que dois anos a gente quase parou. Então, a gente conseguiu deslanchar realmente na nossa gestão os últimos dois anos. Então, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente também projetou. Projetou algo a mais que ainda não foi concretizado. Então, temos vários projetos ainda que estão por vir, que já estão aprovados, assinados, aonde que nós temos indicação, e outros também que a gente vai correr atrás, porque a gestão pública não para. Todo dia você tem que inovar, você tem que correr atrás, porque quem não é visto não é lembrado. Então, eu fui uma pessoa que me dediquei esses quatro anos realmente somente na vida pública, onde eu tive várias viagens e visitas aos nossos deputados, governador, os deputados estaduais, deputados federais, onde a gente bateu na porta deles. Então, assim, os projetos foram alcançados, nós temos aí vários para ser confirmados em imediato, uns já com ordem de serviço que nós temos, né? Mas, enfim, o nosso grande sonho, a nossa grande batalha nesses próximos quatro anos vai ser nós desenvolver o nosso grande sonho, que é a nossa área industrial. É nós trazer empresas, desenvolver nosso município de uma forma que a nossa população tanto espera. Hoje, Jefferson, para tu ter uma base, o nosso município é totalmente agrícola, né? Claro que temos nossos comércios locais, mas nós precisamos mais. Então, nós vivemos hoje totalmente, nós temos dependente hoje de um FPM, né? De um FPM, aonde que a maior parte desse valor vai para uma folha de pagamento, né? Dos nossos servidores e alguma coisa de ICMS. Então, se você não tiver ajuda dos nossos deputados, do governador, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, essa área industrial era um sonho, aonde que nós conseguimos já adquirir a área, tá adquirida, então, com grande esforço, a gente tinha essa meta, a gente conseguiu adquirir. Então, já temos projetos aí para barracão, né? Trazer barracão. Então, o nosso município também, ele foi um dos contemplados na rota do progresso. Essa rota do progresso vai ser aonde o governo do estado vai pegar nas mãos do município e andar 10 anos com ele, porque ele quer, existe uma desigualdade muito grande dentro dos municípios paranaenses. Para você ter uma base, o estado do Paraná é o estado que mais cresce no Brasil. E é onde que existe uma desigualdade de alguns municípios com IDH muito baixo, né? E, Bela Vista da Caroba, existe um IDH muito baixo. Então, nós precisamos, além do FPM e ICMS que nós reculemos hoje, alavancar muito mais. E, para isso, nós temos que trazer empresas, nós temos que trazer emprego. Muita gente falou para mim, Gelson, mas tu vai trazer uma empresa, são 10 empregos. Tá bom, mas 10 empregos que nós temos trazendo, ou 20, ou 30, ou 100, essas pessoas vão estar trabalhando no município, essas pessoas vão estar gastando no comércio, vão estar comprando na farmácia, vão estar chegando na sua loja. Então, desenvolve o município todo. Então, a gente precisa desenvolver. Porque hoje, a forma do nosso município, nós temos hoje um município com pessoas muito antigas, pessoas idosas. É onde que é o nosso pilar, né? As pessoas idosas que moram no nosso município, porque gostam de morar aqui. Mas o jovem não tem possibilidade, ele não tem... Nós não estamos dando condição para ele, para ele continuar morando aqui. Então, hoje, para você ter uma base, nós temos um custo muito grande para a formação de um jovem dentro de uma sala de aula. Hoje, para você ter um jovem formado, você tem que ter infraestrutura, você tem o ônibus que busca ele, você tem que ter o servidor, você tem que ter o professor, você investe na merenda. E quando ele se forma, se você não dá condição, você dá ele pronto para um outro município, usufruir do trabalho dele. Então, é isso que a gente precisa. Nós temos que formar o nosso jovem, para ele usufruir do nosso município, para ele transformar isso em mão de obra, em trabalho, para nós alavancar em nossa sociedade. Então, essa área industrial vai vir para somar muito. Essa rota do progresso é muito importante. Nós, junto com os órgãos públicos, tanto municipal como estadual, IDR, SENAI, SEBRAE, todo o corpo técnico que esteja presente, para que nós possamos estar investindo também na nossa agricultura, porque ali vai vir recursos para nós desenvolver, por exemplo, estufas para os nossos agricultores, para nós incentivar uma bacia leiteira que nós temos hoje existente com mais de 170 famílias, com o município atende. Onde nós vamos estar com esse programa Rota do Progresso, é um projeto que nós temos de estar ligando o nosso município de Bela Vista com o Ampere. São mais de 5 quilômetros de asfalto já aprovados. Esperamos que logo a gente consiga assinar esse convênio. Então, vai abrindo espaço, vai abrindo alas para que os outros municípios venham se somar, virem indústria, que nós conseguimos ter um acesso importante para que eles venham com nós. E outros projetos que a gente tem para frente aqui, que seria uma parceria muito grande com a Itaipu Binacional, onde nós temos TST, já tem provado, onde vai ligar o nosso município com um lajado bonito à linha Planalto, onde eles vão estar contemplando junto com nós as fotos voltaicas, trazendo uma iluminação mais barata para o nosso município. Tivemos um recurso de praticamente 900 mil reais com a Itaipu de fotos voltaicas, que é um projeto que, se a gente diminuir o valor da iluminação do nosso município, e sim, se acontecer isso, eu quero estar diminuindo também a taxa de iluminação pública para a nossa população. Eu acho que uma soma vem somar a outra. Então, a Itaipu Binacional nos ajudando, a gente, sim, não é o intuito da gente recolher dinheiro próprio, sim, transformar esse lucro que a gente tem em favorecimento à nossa população. Então, é muito importante essa parceria que nós temos junto com a Itaipu, onde a gente vai conseguir também agora um automóvel elétrico também para a prefeitura, que está chegando. e é bacana quando você consegue isso. Você consegue, você diminui custo do teu município, onde, como eu falei, nosso município é um município que arrecada muito pouco. Então, você tem que isso retribuir à nossa população. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, onde nós temos projetos aí também de calçamentos, hoje já aprovado, da linha Planalto, são quatro quilômetros e meio de calçamento provado. Temos mais dois quilômetros de calçamento também aqui da Lajado Tigrinho. Temos mais um quilômetro e pouquinho de calçamento provado também aqui da linha Tigra. Um sonho também que nós temos é a nossa revitalização do nosso bosque no municipal, onde que a gente tem batalhando com projetos junto com o governo estadual. Desde 2018 a gente tem um projeto em andamento e agora, com a graça de Deus, parece que é um recurso que vem hoje através do Estado, que era uma ação que eles tinham com a Petrobras. E hoje, então, o Estado parece que ganhou essa questão, onde que eles vão estar desenvolvendo os nossos parques industriais e revitalizações de bosque. Então, assim, vai ser muito bacana esses projetos aí. Hoje também a gente conseguiu comprar um projeto que nós tínhamos, de nós conseguir mais uma creche, onde que a gente poderia estar atendendo as crianças de dois a seis meses, o município estava atendendo de dois anos para cima. Agora, então, a gente conseguiu uma creche, então, para nós estar atendendo de zero a dois anos, ou de seis meses a dois anos. E também nisso a gente precisava estar comprando mais uma área. Então, a gente está conseguindo mais uma área de terra, um lote que fica próximo ali ao loteamento, mesmo que faz parte do lote, onde já existe a creche. Então, adquirindo ali no proprietário, num valor de 300 mil reais, para nós conseguir essa creche tão sonhada para a nossa população, onde que tu dá uma condição melhor para nossas mães, virem trabalhar, nossos pais virem trabalhar o dia todo. Então, é muito bacana quando você consegue desenvolver e trazer algo de bom para a nossa sociedade. Também, esquecendo aqui, a gente conseguiu fazer, trazer um asfalto ali no nosso novo distrito, Vila Progresso, são 1.4 quilômetros de asfalto, com recursos livres. A gente conseguiu trazer, por exemplo, iluminação pública nos distritos de Progresso, Cochilha Bonita, Vista Gaúcha, Soledade, Santa Lúcia, todos eles com iluminação de LED. Então, assim, Jefferson, muito mais a gente tem aqui para estar falando para vocês, que o dia a dia não para, a gente sempre está correndo atrás, e tenho certeza que muito mais verá. Quem sonha, quem projeta, Deus ajuda, e a gente, com muito empenho, tenho certeza, junto com o Matheus, do meu lado, no dia a dia, a gente vai conseguir vencer todos esses sonhos que a gente tem para trazer para a nossa população. São a junção de fatores que definem o sucesso de uma administração. Podemos aqui citar planejamento, propostas, projetos, programas que funcionam, que é o que estão sendo aqui citados durante esta entrevista. E, prefeito, vale destacar também a importância da geração de emprego e renda e essa juventude para que crie raízes aqui no município. Com certeza. O maior intuito nosso é segurar os nossos filhos, os nossos jovens, junto com nós. Eu acho que você, como família, você cresce também. Eu sei que não é possível fazer tudo isso, mas o difícil é quando você vai criando os teus filhos e você vendo que ele está buscando asas longe de você. Então, o intuito nosso sempre foi pensando num bem maior, num bem melhor, que seria trazer mais emprego, trazer junto com nós, na sociedade, os nossos jovens, a estar participando de um crescimento do nosso município. Seguimos aqui com o projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequências. Nós estamos no município de Bela Vista da Caroba. Estamos ouvindo o candidato a prefeito Gelson Maff e o candidato a vice-prefeito Matheus Marins em candidatura única, mas também destacando desde já a importância do voto, porque muitos acontecem de votarem nulo ou branco. E nós estamos aqui conscientizando para você, em outubro, pensar diferente e lá definir o seu voto, portanto, de acordo com a escolha do seu candidato. Seguimos agora, Gelson, falando sobre recursos. Quais serão os recursos buscados com prioridade junto aos governos estadual e federal? Então, como eu falei para ti, Gelson, os recursos principais, recursos que hoje a gente vai lutar e buscar, seria desenvolver essa área industrial. É que nem eu falo, hoje você comprar a área é fácil. O problema é você desenvolver a área. Então, com recursos livres, a gente conseguiu comprar essa área, onde a gente vai buscar bater na porta do nosso governo estadual e os governantes federais atrás de barracão, desenvolver. Nós precisamos de infraestrutura, tanto de estrada como barracão, iluminação, água, então apenas temos água. Mas esse é um projeto essencial que nós temos nesses quatro anos. a gente também vai tentar trazer, conseguir um recurso de financiamento, talvez da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. E às vezes assim, Jefferson, o pessoal até me pergunta, você vai financiar para uma área industrial? Você vai acabar endividando o teu município para trazer uma área industrial, para formar essa área industrial? Eu não vejo um endividamento, e sim um investimento a longo prazo. Eu acho que nós precisamos alavancar isso, é com uma certa urgência. A partir de janeiro a gente sabe que no ano político a gente não consegue desenvolver isso, apenas a gente adquiriu. Mas sim, no começo de janeiro a gente vai estar assentando aí com os órgãos competentes, municipais, para que nós possamos estar dando um pontapé inicial. Então, já temos do governo do estado uma indicação de um barracão, já vamos estar fazendo o projeto desse barracão e correndo atrás de algumas empresas, e ali não vai parar. Então, o nosso empenho principal vai ser desenvolver a nossa tão sonhada área industrial. E como o município também foi contemplado nessa rota do progresso, eu acho que o governo vai abrir um espaço, vai abrir um leque de esperança para o nosso povo. Eu tenho certeza que a gente, junto com o Matheus, junto com os nossos deputados, com os secretários de estado, a gente vai estar batendo na porta deles, e mostrando a prioridade do município. A prioridade. Então, claro, nunca deixando de valorizar e dar uma atenção especial na parte da agricultura, que a gente não pode parar, onde a gente tem que fazer um investimento mensal. Hoje, para você ter uma base, a gente atende aí os nossos agricultores, temos um médico veterinário, nós temos um técnico agrícola, onde a gente fornece sêmens, ora máquinas. No começo, quando você faz grupos novos da bacia leiteira, você fornece adubo, semento de aveia, ureia. Então, a gente está prestando um serviço num todo aí, também deixando, não deixando a desejar também na área da saúde, que tem que ter continuidade. Mas as principais, isso é obrigação do prefeito olhar sempre com carinho a estrada, educação e saúde, isso é obrigação do município dar continuidade. Mas sim, algo a mais. Então, a prioridade do nosso município hoje, sim, é desenvolver a nossa tão sonhada área industrial. Agora vamos dar uma folga aqui, um descanso para o prefeito, tomar uma aguinha, descansar a garganta, e a gente vai conversar agora com o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito, Matheus Marim. Qual deverá ser o papel do vice-prefeito na administração municipal? Jefferson, então, ser vice-prefeito, primeiramente dizer que, para mim, é muito gratificante. É uma alegria estar diante dessa administração, da população, prestando um trabalho a eles. Mas, muito mais do que isso, eu me sinto no compromisso de uma forma de agradecer pela confiança que eles têm passado para mim. Então, é com o meu trabalho. Já passei pelo setor de viação e obras, prestei serviço com aquela equipe, também fiz parte com o trabalho na agricultura, setor de urbanismo, e mais recente, na área da saúde. Então, eu digo que é com muito carinho que eu faça esse trabalho, e pretendo continuar, com a graça de Deus, e essa equipe maravilhosa que a gente tem aí, os nossos servidores públicos, são mais de 200 servidores públicos, é uma equipe competente. A gente sabe que não somos perfeitos, a gente pode ter falhas, mas sempre buscando acertos. Eu procuro sempre estar trazendo informações ao prefeito, como vice, eu fiscalizo também o trabalho dos demais, trago as informações, sou crítico, o prefeito sabe disso muitas vezes. Então, isso é para o bem da nossa população, é para o bem da administração, para que as coisas continuem andando cada vez melhor. Eu sei do empenho do prefeito, eu sei o empenho da nossa equipe, tanto na área da saúde, educação, viação e obras, agriculturas, assistente social, então, todos esses setores e outros que eu não citei, mas eu sei do empenho que esse povo, que essas pessoas têm, o carinho que eles trabalham. E eu, como vice-prefeito, quero continuar prestando esse serviço à nossa população, uma forma de agradecer a confiança por mais quatro anos que eu tenho pela frente, com a graça de Deus, para nós estarmos trabalhando junto com esse povo, com essa administração. Então, eu vou continuar com o meu trabalho, me dedicando, e me sinto, às vezes, um coringa, porque sempre estou pronto para qualquer hora, a qualquer momento, tanto na administração, quanto a população, me chamar, sabe que pode contar com o Marins a qualquer momento, e isso vamos continuar fazendo. Queremos agradecer a você, munícipe, que está aí acompanhando esta transmissão do município de Bela Vista da Caroba, Jornal Diário e TV Tribuna, com o projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequências, com o objetivo de fortalecer a democracia, e aqui propor, oportunizar a chance dos candidatos demonstrarem quais são as suas propostas, suas ideias de governo para a sequência das eleições 2024. Agora, seguimos aqui com o candidato a prefeito Gelson Maffi, como pretendem montar a equipe de governo? Então, eu acho que uma equipe de governo, você deve se pensar quatro anos. você tem que ouvir a parte política, ouvir o servidor público, ouvir agora com a responsabilidade ainda maior você ter uma candidatura única, eu acho que você vai ter que ouvir os vereadores, eu acho que você tem que pensar junto, você tem que pensar grande. E eu sempre olhei pelo caráter da pessoa, então, para você hoje ter uma equipe que te defenda, uma equipe de governo que você consiga ter resultado, você tem que ter ideias, você tem que buscar e você também tem que pensar junto com a administração. Então, hoje você tem que ter muita força de vontade, a gente sabe que existem muitos obstáculos na tua vida, principalmente nesses cargos políticos, a maioria das vezes você não consegue agregar tudo aquilo que a tua população imagina. Hoje você esbarra muito na parte burocrática, hoje, da parte pública. mas eu vejo que é muito importante, é muito interessante você não errar, principalmente nos teus cargos comissionados, secretários, diretores, chefes de setores, claro, que tem muitos casos que às vezes o cara olha, ah, esse fulano de tal não é útil para isso, mas sempre ele tem utilidade para outra coisa. Mas, principalmente, os teus secretários que estão aí de frente, você precisa ajustar todo dia o desenvolvimento, porque eles que estão ali fora, eles que estão vendo as coisas andar, o prefeito está atendendo, o prefeito está correndo atrás de recursos do Estado, o vice, como ele já colocou, é um coringa, eu acho que ele ele vem se destacando de uma forma brilhante junto com a minha com a minha administração, então, casou muito bem a nossa dupla e o Matheus não tem ambição um do outro, a gente sempre tem ambição para o povo para trazer algo que a gente consiga, a gente sabe que tem dias que a gente se encontra no gabinete praticamente três vezes por semana, quatro vezes ou diariamente quando for preciso, sempre a gente trazendo algo para resolver para a população. Eu sempre falo que o prefeito não é mar de rosas, então, quando eu falo em prefeito, eu falo do prefeito e o vice junto. A gente vive de desafios, a gente vive de resolver problemas, então, nós temos aqui não para estar se encostando, se arquivando para resolver, nós temos aqui para resolver o problema, quando chega você não pode enganar a tua população, então, quando a gente não pode fazer, realmente você tem que ser claro com a população e sim a gente buscar alternativa para que nós possamos ajudar essas pessoas. Eu sempre falo que a prefeitura ela é um meio de ajudar as pessoas que precisam, então, a gente sim está disponível sempre para estar trabalhando em prol da nossa comunidade, da nossa sociedade, então, por isso que esse corpo político, esses integrantes que vêm somar junto com a administração, tem que ser pessoas extremamente de confiança da administração, aonde que você possa confiar que quando você está em uma viagem em busca de recursos para o teu município, esse secretário ele seja responsável por aquela pasta que ele tem, porque ele está cuidando do município todo, então, graças a Deus, Deus iluminou eu acho que os nossos quatro anos, claro que a gente teve muitas falhas, mas também eu acho que muito mais êxito, muito mais vitórias, muito mais conquista do que do que a gente deixou de fazer, então, eu acho que é isso que veio somar essa candidatura única também, pelo respeito que a gente teve com a população e não é por ser político que tu tem que dar o respeito para a população, eu acho que você comerciante, você mesmo cidadão belavistense, se tu quer o respeito tem que dar o respeito e a nossa população hoje, graças a Deus, está sendo compreensivo um com o outro, aonde a gente consegue dialogar, ter diálogo com a nossa sociedade, com os nossos comércios e a gente, assim, pensar junto, pensar junto, eu acho que nós moramos num município pequeno, mas com pensamentos grandes, então, a gente tem muitos sonhos, a gente quer crescer e crescer, você cresce junto com a tua população, pensando em projetos, em conquista, então, onde é uma administração, ganha, facilita, fica melhor, mais suave para você trabalhar quando você tem a compreensão da tua população. Vamos falar de um relacionamento que já acontece entre executivo e legislativo, e a população quer saber também, através deste questionamento aqui, como será mantido ou como será esse relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores? Então, eu acho que nós tivemos aí uma relação muito próxima da Câmara de Vereadores, a porta do gabinete sempre aberta, sempre ouvindo, a gente sabe que a população cobra muito nossos vereadores, né, é o primeiro, o primeiro impacto que dá é no vereador, né, e sim, eles vinham trazer os problemas, aonde a gente, junto com eles, a gente conversava, discutia, aqueles que era possível você resolver, a gente nunca deixou um vereador na mão, né, a gente não, não tinha uma lei para dizer que você poderia estar ajudando, você explicava, o vereador chegava até as pessoas explicavam também, né, então, assim, essa relação entre vereador, né, o executivo, com o legislativo, eu sempre deixei as portas abertas e sempre, e sempre peço para os nossos vereadores que nos ajudem, que eles venham se somar, eles são eleitos pelo povo, é uma autoridade municipal que pode ajudar muito nós, que sempre esteja enturmado junto com os seus deputados, trazendo para a nossa população, no nosso mandato, eu acho que nós nunca se esquivamos de dizer para a nossa população, aquilo que você, vereador, trouxe, e quero continuar nesses próximos quatro anos, junto com o Matheus, nós divulgando o trabalho que é tão importante para a nossa sociedade, é onde que você fiscaliza, aonde que você prova as leis, então, o vereador é uma peça muito importante, por isso, assim, que eu peço para a população que continue acreditando, que continue cobrando também dos nossos vereadores, que continue cobrando de nós mesmos, como assim a gente é cobrado diariamente, então, quando você consegue ter essa boa relação, bom diálogo com os seus vereadores, tudo facilita, né, são projetos que não para, então, acho que nós tivemos aí, não lembro de algum projeto que não passou na Câmara, talvez um ou dois nos quatro anos, mas tivemos aí um êxito praticamente de 100% dos projetos mandados para a nossa Câmara de Vereadores, aonde que foi provado, mas sempre discutido, né, sempre ouvindo o vereador também, alguns projetos que nós íamos encaminhar para a nossa Câmara de Vereadores, a gente retirou, retirou, porque a gente discutiu, eles acharam que não era tão importante naquele momento, a gente retirou, então, a gente sempre teve essa comunicação, esse bom diálogo, esse bom compreendimento, né, conjunto com os nossos legislativos, e quero continuar, continuar com esses novos, novos vereadores que vêm, eu falo novos, né, talvez alguns que se relejam, outras pessoas que entram aí pelo primeiro mandato, a gente quer abraçar todos eles com carinho, e pedir para eles também, que eles olhem com carinho para a nossa parte do executivo, né, o executivo, a gente não pode errar, mas sim, a gente também quer que eles ajudem para que nós possamos sempre dar um passo para frente, para não, quem, como, você dá um passo para frente, errou, tu vai ter que dar dois para trás, então você tem que ter esse entendimento dos vereadores junto com o prefeito, e ter a certeza que a população vai saber escolher as pessoas certas, para que o povo não precisa pagar um preço por isso, porque passou o tempo de nós ter brigas entre políticos, nós temos pago, nós recebemos para nós trabalhar e não para brigar, existe sim a discussão, mas não desentendimento de briga, então acho que já temos um tempo bem avançado, aonde que o diálogo é o que é mais importante numa gestão, e nós tivemos esses quatro anos abertos para todos os vereadores, a gente teve aberto para todo o comércio, a população, os servidores, todos eles tiveram acesso em conversar com nós, trazer opiniões, e sim, sempre respeitado com aquilo que a gente achou importante para desenvolver no nosso projeto e plano de trabalho. Além do relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores, outra situação que acontece também é a participação da população no governo, e como vocês pretendem continuar ou pretendem atender o munícipe? É muito importante quando você tem as portas abertas para a tua população, para o teu comércio, para o teu servidor público, Então, eu acho que essa relação não pode parar, eu acho que a administração não é feita só por uma ou duas pessoas, não é feita só pelos políticos eleitos, e sim com a contribuição e a participação de todas as pessoas que moram nesse município. Então, eu acho que essa parte da participação da população, ela é essencial. e não é só dentro da prefeitura, eu, desde o começo do meu mandato, eu ouço as pessoas na rua, aqui em casa, na igreja, no comércio, numa festa, onde for, eu acho que você tem que ter esse consentimento de entendimento, de ouvir a tua população, ouvir sugestões, é muito importante para você ter um êxito, para você ter sucesso lá na frente, é quando o município caminha junto com a administração. Então, essa parte da população estar junto com nós é muito importante. Então, a gente se sente gratificante, muito feliz quando você recebe a população para te dizer muito obrigado, te dar uma sugestão para tal coisa, eu acho que é importante. Então, quando você tem essa você ser flexível para você ouvir a tua população, eu acho que você erra menos. A gente então tem esse agradecimento a Deus por nós permitir que a gente conseguiu ouvir a população, ouvir nossos políticos, toda uma população em geral, comércio, servidor, para que nós pudéssemos ter esse sucesso. então, a gente está com os pés firmes no chão, junto com a população, e por isso que a gente pede o maior empenho, o maior compreendimento deles, e que eles venham se somar, que não tenham medo de participar, eu acho que o município não é do Gélcio e do Mateus, e sim de uma população em geral, onde todos têm o seu benefício, suas ideias, suas contribuições, e é isso que a gente quer contribuições da população, para que a gente consiga devolver para eles, em trabalho, em recursos, saúde, estrada, construções, enfim, é isso que a gente espera, fazer um trabalho em conjunto, que a gente vai ganhar, toda a população ganha em conjunto, ganha junto com a administração. Gelson, como que a dupla entende o papel da imprensa no poder público? Muito importante, eu acho que hoje a imprensa é fundamental na vida pública, na vida de gestões políticas, aonde desenvolve, aonde leva a nossa população, os conhecimentos, as conquistas, os recursos, aonde você facilita também para a população também acompanhar a gestão do prefeito. eu acho que a mídia ela vem para ajudar e também ela vem para questionar quando as coisas são erradas, por isso que tem os dois lados, mas o bom é quando você compartilha com a mídia aquelas vitórias, coisas certas, coisas corretas, aonde a gente leva as informações aos seus munícipes, onde ele vê o dinheiro dele sendo aplicado naquilo que é dele. Então, a imprensa está aí, eu acho que para isso, para levar e mostrar para a população o dinheiro público é um dinheiro talvez fácil de ser gasto, mas a gente não pode ter essa irresponsabilidade de gastar em qualquer coisa, e sim, você tem que ter a responsabilidade de gastar naquilo que vai somar, que vai agregar à nossa população. Esse dinheiro é o dinheiro dele, é o dinheiro que ele investe, é o dinheiro que ele paga os impostos, então a responsabilidade é muito maior e quando a imprensa está junto, está divulgando, está cobrando, está mostrando, a responsabilidade da administração ainda é maior de você fazer as coisas certas e nós temos a obrigação de fazer as coisas corretas. A vida pública hoje, muita gente acha que é um meio de enriquecimento, não, é uma responsabilidade maior e sim, você tem que trabalhar e fazer justos daquilo que você ganha, transformar em trabalho, você é um empregado da nossa população, você é um servidor público que foi colocado ali dentro com uma responsabilidade maior, então a população acredita em você e você tem que dar seu respaldo, aonde que a mídia sempre está presente e agradeço a vocês, TV Tribuna, que sempre estão junto com nós, outros meios de rádios que nós estamos levando as informações à nossa população e sempre vão ser bem-vindos e também não é só aplaudir, criticar também quando tem as coisas erradas, eu acho que a gente está aberto a erros, a gente sabe disso, não é para errar, mas a gente está sujeito a erros e tenho certeza que a mídia vai ser o ponto crucial para levar essas informações à nossa população e tirar algumas dúvidas que eles têm. E você, ouvinte e telespectador da TV Tribuna, está recebendo em mãos, com qualidade, todas as informações, as propostas, as ideias de governo, aqui de Gelson Mafe e Matheus Marim, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Bela Vista da Caroba. Antes de nós nos encaminharmos para a reta final, a parte dos agradecimentos gerais e finais aqui desta entrevista e também do por que votar nesta coligação, nesta dupla, queremos deixar o espaço aqui, Gelson, para a conscientização da importância do voto. Então, eu queria pedir encaradecidamente para a nossa população de Bela Vista, ainda existem algumas dúvidas na candidatura única. Muita gente me pergunta, Gelson, tem que fazer 50% mais um voto para você ser eleito? Não, não precisa. Então, nós precisamos de um voto para o Gelson e o Marim continuar a nossa administração. É um voto, é o candidato mais votado, como só tem um, então, com um voto nós temos eleito. Mas não é isso que nós precisamos, da população. Como houve essa conscientização dos nossos políticos, dos nossos pessoas que acreditavam numa candidatura única. Para nós é muito importante você, em 6 de outubro, vir votar. Vim votar, hoje o nosso número é o 55, votar para nós ter um percentual grande de voto, para que esse percentual é onde nós vamos ter mais força com os nossos governadores, com o nosso presidente, com os nossos deputados estaduais, federais, para buscar o recurso. Então, a importância do voto é muito grande. Nós não pedimos, nós não obrigamos ninguém a deixar da única, mas houve uma conscientização da população, o nosso agradecimento a todos os políticos de Bela Vista que acreditaram que um dia podia acontecer. e eu tenho certeza que a hora que chegar às vezes deles, eu sou o primeiro a estar apoiando. Mas, para isso, é importante o voto. Dia 6 de outubro, você tem que ir na urna, vai votar, faça a dignidade do seu voto para que você possa estar nos cobrando, estar nos ajudando, que a população venha ganhar por isso. Então, 6 de outubro, não esqueça, vote para o seu vereador e vote para o prefeito, vote o número 55 e confirme que eu tenho certeza que vai faltar esforço e vontade de trabalho, muitos sonhos a você, Bela Vistência, nós temos. Reta final da nossa entrevista, agora aqui com a parte dos agradecimentos, começando com o Matheus Marim, candidato a vice-prefeito, Matheus Marim, melhor dizendo, neste momento, quais agradecimentos gostaria de fazer? Então, Jefferson, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela benção que Ele tem nos dado, agradecer a família pelo apoio, agradecer os amigos, quero agradecer aos nossos candidatos que colocaram o nome à disposição como vereadores aí, onde a população vai estar escolhendo, quero agradecer de uma maneira também especial a toda a nossa população Bela Vistência, pelo carinho, pela compreensão, pela parceria, nesses quatro anos que tivemos aí, e pedir, carecidamente, de novo, para nós estarmos juntos, mais quatro anos, agradeço o carinho, a atenção de todos eles, e pedir, votem, seus vereadores, sua vereadora, escolha, confirma, votem no Gelso e no Marins, número 55, e confirma, para nós estarmos dando continuidade nesse trabalho, fazendo com que a população venha a ganhar, venha a ter trabalho, dignidade, o nosso trabalho é transparente, seguirá sendo, com muito esforço e dedicação, então, quero agradecer a toda a população e desejar um forte abraço a todos e um muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Aqui com o Gelson Maff, quais os agradecimentos que gostaria de fazer neste momento? Jefferson, eu acho que nada melhor que nesses momentos você ter os agradecimentos especiais, que é Deus, eu acho que para Deus nada é possível e sempre possível, então, agradecimento especial ao meu Senhor Deus, que veio nos proteger, que veio nos iluminar a esses momentos tão especial, agradecer um agradecimento especial à minha família, à minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus cunhados, meus parentes, enfim, em geral, toda essa família que faz parte do meu convívio e do dia a dia, que é muito importante. É difícil ter dias que você chega em casa nervoso, que você tem problemas, que nem eu falei assim, existem muitos problemas na administração, e se tu não tiver uma base forte, que é Deus, que é família, você, das vezes, você cai para baixo. Agradecer aos nossos queridos servidores, que tanto luta junto com a nossa administração, eu acho que você é um ponto essencial na nossa administração, servidor que veste a camisa, servidor que busca sonhos, que quanto mais o município cresce, talvez a gente consiga valorizar muito mais você. A gente sabe que nós temos hoje um salário nem para todos é bom, mas sim, a gente queria ajudar você, servidor, ajudar. Pode ter certeza que o intuito nosso de tudo e esses projetos que a gente tem, de trazer um ar industrial, de trazer sonhos, trazer indústria, alavancar a nossa agricultura, é para o bem teu também, para estar te ajudando. agradecer também aos nossos secretários, aos nossos diretores, aos nossos chefes de setores, que são as pessoas das nossas confianças políticas. Você é muito importante para nós, por isso que eu digo, vamos levar a sério, política não é brincadeira, então nós temos que levar a sério, onde que a população acreditou na gente, a população tem sonhos junto com nós, e você é importante para nós alavancar o nosso município. agradecer especial o nosso comércio, a gente sabe das dificuldades que a gente tem dessas novas licitações, aonde que nem tudo você pode estar ajudando o comércio local, mas sim, aquilo que a gestão, que a prefeitura possa estar junto com você, a gente vai estar. Mas o nosso agradecimento de você sempre participar, colaborar, esses quatro anos foi fantástico, o nosso comércio local contribuiu, ajudou sempre parceiro, e ter a certeza que os próximos quatro anos vamos estar juntos de novo. Agradecer a todo o munícipe, a todas as pessoas que hoje estão nos ouvindo, o nosso agradecimento especial, dizer o quanto você é importante, o quanto que você soma para nós. Então, assim, é bonito quando você senta com o cidadão, com o Bela Vistense, com o munícipe, que ele tem sonhos, que ele tem sonhos, ele te diz, Gelson, vamos fazer isso, que isso daqui vai dar resultado. Então, obrigado, você que estava junto com nós. Às vezes, temos crítica, mas isso não leva, nós nunca levamos avante nas críticas, eu acho que a crítica vem para nós alavancar cada vez mais, incentivar, nós estarmos buscando aquilo que a gente deixou de fazer. Então, obrigado você, munícipe, obrigado de coração. Quero agradecer todo, em especial, essas pessoas que acreditou numa candidatura única, principalmente a ala política, os presidentes de partido, os vereadores que hoje estão na Câmara, os pré-candidatos a vereadores que estavam envolvidos, o meu muito obrigado. Eu tenho certeza que isso, quem vai ganhar é todos nós juntos. Essa candidatura única veio para realizar sonhos de pessoas para nós ter uma paz melhor no nosso município. E comigo, você pode ter certeza, com o Gelsi Marins, a paz vai continuar. Nós vamos continuar trabalhando com dignidade, com honestidade. O nosso lema é trabalho, respeito e transparência para você ter o objetivo. Então, assim, novamente, reforçando, você, munícipe de Bela Vista da Carova, 6 de outubro, não deixa de votar. Vote para os nossos vereadores. Vote 55, vote Gelsi Marins para uma Bela Vista cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agora, para encerrar de vez essa entrevista aqui com o Matheus Marins e depois o Gelsi finaliza, portanto, por que votar nesta coligação em 6 de outubro? Jefferson, é importante o seu voto, escolha o seu candidato a vereador ou vereadora para o município continuar crescendo. Precisamos dos vereadores, precisamos do legislativo para trazer projetos, buscar recursos e para continuar Bela Vista crescendo. Então, escolha o seu vereador, a sua vereadora e vote para eles e vote para o Gelsi e o Marins 55 e o meu muito obrigado. Gelson, para finalizar, então, por que votar nesta coligação em 6 de outubro próximo? É como eu falei, nós precisamos votar em 6 de outubro nessa coligação para continuar o respeito, o trabalho, a transparência que a população espera. Então, eu acho que nós precisamos acreditar, nós precisamos depositar a confiança não é aquele momento, o teu voto é o andamento do teu município para 4 anos. Então, nós precisamos acreditar no nosso andamento, na nossa gestão. Então, a coligação se somou, acreditou que nós possamos ter uma Bela Vista melhor e uma Bela Vista justa para todos. Então, nosso agradecimento e que Deus abençoe a todos vocês. Continua acreditando que a política séria faz a diferença na vida de você, cidadão. brigadão. Agradecemos a Gelson e Matheus pela receptividade e assim nós chegamos ao final desta transmissão aqui do município de Bela Vista da Caroba. Ouvimos os candidatos em candidatura única Gelson Maff e Matheus Marins, candidato a prefeito e a vice-prefeito. O projeto é voto não tem preço tem consequências. A reportagem é Jefferson Nardi, a cinegrafia de Leandro Cauê Machado e a coordenação direção do jornal e TV Tribuna Sérgio Kohlenberg. Nos vemos por aí. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.